Já ouviu falar da CPA10, mas não faz ideia para que serve, o que é isso? Nesse vídeo aqui eu vou estar te explicando tudo sobre essa certificação, vou te falar o passo a passo de como fazer, para que ela serve, o que ela vai te garantir, aonde você vai poder trabalhar tendo essa certificação. Então fica aí, que eu vou tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. Fala pessoal, professor William aqui. E o tema do vídeo de hoje é exatamente esse, eu vou estar passando tudo o que você precisa saber sobre a certificação CPA10. Eu sei que muitas vezes eu já falei sobre isso aqui para vocês, quem me acompanha aí nas aulas de conhecimentos bancários já deve ter ouvido falar das certificações, só que muitas vezes a pessoa ouve, já ouvi CPA10, mas para que serve isso daí? O que essa certificação me garante? Eu vejo que é uma das grandes dúvidas que as pessoas estão sempre me enviando por aqui, estão me enviando lá no Instagram, no WhatsApp, e aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo simplesmente para a gente falar tudo sobre essa certificação, para não restar mais nenhuma dúvida em relação a isso. Vamos começar então pelo seguinte. Primeiro ponto, a CPA10 é uma certificação financeira, e ela é utilizada para quem quer trabalhar em banco, só para você entender como que funciona. Nós temos os bancos privados e nós temos os bancos públicos. Para você entrar em um banco público, que você precisa necessariamente passar em um concurso público. Teve o concurso do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, devemos ter agora do BRB, da Caixa Econômica, então se você quiser entrar nesses bancos, você vai precisar passar no concurso, não precisa passar na certificação. Depois que você entrou, vamos supor que você passou no Banco do Brasil, você vai começar a trabalhar. Dependendo do cargo que você for exercer dentro daquele banco, eles vão te exigir a certificação, ou a CPA10 ou a CPA20. Agora, se você quiser trabalhar em uma instituição financeira privada, por mais que seja nos cargos iniciais, como escriturário, caixa, assistente, você vai precisar obrigatoriamente ter a CPA10, como certificação mínima. Por quê? Porque ela é uma certificação que vai te permitir trabalhar com produtos de investimentos. E aí você às vezes pode pensar também, mas fala, poxa William, só que um caixa não trabalha com produto de investimento, por que eu preciso dessa certificação? Porque querendo ou não, você como caixa vai ter que bater meta, assim como qualquer pessoa da sua equipe. Você vai ter que vender produtos, muitas vezes você vai trabalhar com seguros, seguros privados, que é um tema que cai em prova. Você pode trabalhar com alguns produtos de investimentos, chegou um cliente e o cliente está querendo saber de alguma coisa relacionada a investimentos com você. Geralmente você vai pegar e repassar essa ordem desse cliente, para o seu gerente, o gerente vai conversar com a pessoa que cuida de investimentos da agência, mas você tendo a certificação, você vai saber no mínimo orientar aquela pessoa. Olha, se você quiser saber sobre fundos de investimentos, você pode falar com tal pessoa, se você quiser saber sobre previdência, essa pessoa é a certa, e eu já vou te explicar aqui como que funciona, eu sei disso por quê. Eu já fui caixa, eu já trabalhei no Banco Santander, trabalhei lá como caixa durante um ano e meio, e por mais que eu estava ali, a maior parte dos tempos recebendo depósitos, fazendo pagamento de contas, liquidando ordens de pagamento, fazendo processamento de cheques e por aí vai, ou mesmo fazendo recolhimentos ali no caixa eletrônico, tinha uma hora ou outra, um cliente que aparecia e queria perguntar sobre algum produto. E aí aquele momento que o cliente está conversando comigo, é o momento que eu posso estar preparado para vender algum produto para aquela pessoa, que eu posso realmente ver o que aquela pessoa precisa, e não só vender para bater a meta, mas simplesmente eu fazer o quê? Eu conseguir atingir o objetivo daquela pessoa, olha, eu estou precisando aqui de um seguro privado, beleza, vou aqui te oferecer um seguro, sei lá, de carro, casa, de vida, o que quer que seja, tá? Então hoje em dia, a própria Ambima, quando eu falo Ambima, às vezes vocês também não têm ideia do que que é, ela é um órgão, é uma instituição, que ela faz a autorregulação dos mercados de capitais do Brasil, e os mercados financeiros, né, mais propriamente dito, os bancos. E aí ela cria vários códigos de regulação, e os bancos, eles seguem esses códigos, e dentre esses códigos, tem um código que ele é chamado de certificação continuada. Você pode estar buscando isso no próprio site da Ambima, se você tiver interesse. Tá? Se você realmente entrar aí no site dos bancos, entra aí Santander, Bradesco, Itaú, vai lá no LinkedIn, vai no vagas.com, vai procurar as vagas que os bancos oferecem. Todas elas estão exigindo, no mínimo, a CPA 10. Então, você já sabe que a certificação, ela serve pra quê? Pra você estar apto a trabalhar em um banco privado. É banco público, passou em concurso, beleza, depois, na hora que você estiver lá no seu cargo, o pessoal vai exigir pra você a certificação, você vai fazer. Agora, banco privado, você precisa da certificação. Dito tudo isso, você já sabe que a CPA 10 serve pra você entrar em um banco, vamos pensar o seguinte agora. Beleza, William, então a Ambima, ela é a instituição que cria certificações, eu tenho a CPA 10, eu tenho a CPA 20, eu tenho a CEA, eu tenho a CFG, eu tenho a CGE, e CGA. No total, eu tenho seis certificações. A CPA 10, ela é a inicial, ou seja, ela é a mais básica de todos. O que vai cair na prova da CPA 10? Tem conteúdos relacionados a Sistema Financeiro Nacional, que é inclusive um assunto que cai na maioria dos concursos de bancos. Você vê que o primeiro tema da maioria dos concursos é Sistema Financeiro Nacional, que é Banco Central, Conselho Monetário, por aí vai. Cai assuntos relacionados à economia, a fundos de investimentos, a instrumentos de renda variável, renda fixa, ações, título público federal, cai também sobre Previdência, PGBL e VGBL. Então, basicamente, você vai ter um conhecimento geral sobre finanças. E essa prova, ela é estruturada de que forma? Ela é formada por 50 questões, e ela tem duas horas de duração, e para você ser aprovado, você tem que acertar no mínimo 70% da prova, ou seja, 35 questões. Eu vou colocar aqui no site da Ambima, eu vou colocar aí na tela, para você ver como que você, por exemplo, pode se inscrever nesse exame, e aí só para te adiantar uma coisa interessante, não há nenhum pré-requisito para você fazer essa certificação. Não precisa vir da área de economia, administração, contabilidade, não precisa nem ter graduação. Tem ensino médio? Beleza. Concluir ensino médio no país, ou equivalente no exterior, você está apto a realizar essa prova. É você que escolhe o dia, você que escolhe o horário, o local, para você realizar esses anos. Mas vou colocar aqui na tela, a gente vai ver como que funciona. Primeira coisa que você vai digitar lá no Google, você coloca aqui, ambima.com.br, você vai chegar aqui na página inicial, e aí você pode vir aqui, nessa aba de educar, que é que fala das certificações, explica como que funciona cada um, ou você pode até, vou clicar aqui nessa aba autorregular, só para você ver uma coisa aqui, certificação, e aí eu vou digitar aqui uma coisa que eu quero procurar, flexibilização. Vou procurar isso daqui, porque muitas vezes, eu já vi alguns alunos falando o seguinte, Ah, William, certificação não é obrigatória, não sei o que, tem gente que trabalha no banco, que não tem certificação. Essas pessoas que trabalham em banco, e que não tem certificação, elas estão com prazo contado. Tem muita gente que está louca, correndo aí atrás de mim, falando, William, preciso passar até final de maio, preciso passar até final de junho, senão o banco vai mandar embora, e ele vai mesmo. E aí eu coloquei a notícia aí na tela, para você ver, flexibilização nas regras de certificação, termina em janeiro. Tá? Isso daqui, ó, janeiro de 2022, a notícia é de dezembro de 2021. Então, a partir de 10 de janeiro de 2022, volta a valer a obrigatoriedade da certificação de pessoas que trabalham em atividades elegíveis nas instituições que seguem o código de certificação, foi esse que eu acabei de falar para vocês. Tá? Ó, ó, com o retorno das regras, as instituições voltam a ter as seguintes obrigações, ó, começa a ser contado o prazo para que as pessoas contratadas durante a flexibilização sejam certificadas, correspondente às suas funções, obviamente. No caso de quem atua com distribuição, tem que ter CPA 10, CPA 20 ou CEA, até o prazo de 10 de abril. Essa galera, então, aqui quem fez, fez, quem não fez, já foi mandado embora. Quem trabalha com gestão, tem que ter a CGA, a CG, e os termos de compromisso também tiveram aqui contagem dos prazos retomada. Então, tudo que eu falei aqui para você, você consegue ver aqui para você não pensar, pô, William, quer vender curso. Não, você vai entrar no site, você lê exatamente isso que eu estou falando. Vamos então aqui nessa parte de certificação, não, deixa eu voltar na página inicial, ali era o código de certificação. Clica aqui na aba Educar, vem aqui na CPA 10 para você ver como que funciona. Beleza, aí ele abre aqui a tela, ele explica para que serve a certificação, aí tem aqui as atualizações, duas horas de duração, 50 questões, por aí vai, você clica aqui em inscrever-se na CPA 10. Quando você clica em inscrever-se, você vai colocar o seu CPF, coloca que concorda e passa, né, para o próximo. E aí você vai pagar uma taxa, ele tem aqui o passo a passo, você paga uma taxa de 284, se você já estiver trabalhando em banco, às vezes você já está no banco, ah, eu sou estagiário, estagiário precisa ser PA 10? Não, você já trabalha em um banco, você está vinculado ali a uma instituição, você vai pagar 284, né, agora, se você não for associado a nenhuma empresa que é associada a Ambima, no caso, você paga 342. E aí você escolhe a data e marca seu exame. Ah, William, tem na minha cidade? Você tem que entrar aqui no calendário das provas e ver as cidades disponíveis, tá? Tem alguns interiores aqui do país que não tem, né, vamos, por exemplo, colocar aqui, exame de certificação, CPA 10, vou colocar aqui minha região Mato Grosso. Aqui tem Cuiabá, Barra do Garça, Sinop, Sorriso, Tangará e Bras Norte, né, tem muitos outros municípios aqui no nosso estado que não tem a certificação, então às vezes você é do interior de tal lugar e você vai ter que se deslocar para a capital para você fazer a prova, tá? Só que aí você vai escolher o dia, o horário e o local. Aí aqui aparece já o calendário dos exames, aonde que é, por exemplo, Cuiabá, né, tem nessa tal da Unip, você pega o calendário, você vê, tem prova na segunda, na quarta, na quinta e na sexta e assim por diante, beleza? Eu vou entrar agora aqui no meu site, eu já até deixei ele aberto aqui para eu te mostrar aqui o curso da CPA 10 e aí eu quero te mostrar o quê? Vou te mostrar o conteúdo, ou seja, a estrutura do curso e eu vou te mostrar também quanto tempo ele tem de duração, basicamente, né? São 14 horas de videoaulas gravadas mais os simulados. Então, como que funciona? Vou clicar aqui na aba currículo, tá? Você tem aqui o material, tudo bonitinho, atualizado, tem aqui os assuntos relacionados ao sistema financeiro nacional, né, que é o primeiro módulo, o módulo 1 aqui, tem um peso de 5 a 10% na prova, você vê todos esses assuntos aqui, beleza? Ok, depois você tem o módulo 2, você vê todos esses assuntos, tem os exercícios de fixação, né, para você responder, então é um exercício para cada final de módulo você tem, todas as questões, comentários, você consegue assistir, aí depois tem aqui o módulo de economia, né, 5 a 10% das provas, mais questões, princípios de investimentos, fundos de investimentos, instrumentos de renda variável e renda fixa, aí previdência complementar, depois acaba com simulados, que você também, que é um simulado basicamente como, da mesma duração da prova, duas horas de duração, com 50 questões, para você passar também tem que acertar 70%, ok? Então, quanto tempo é o suficiente para você realizar a sua CPA 10? Eu nunca gosto de dar prazo para ninguém, eu vejo muitos professores que ficam falando, ah, você vai passar na CPA 10 em 10 dias, você vai passar na CPA 10 em 15 dias, 20, cada pessoa tem uma rotina diferente, às vezes você tem capacidade de estudar uma hora por dia, ótimo, em 14 dias você terminaria de ver o conteúdo, né, 14 horas de aula, e depois ficaria só fazendo exercícios, então você já pode pensar, pô, se eu tenho uma hora, então talvez 3 semanas seja o suficiente, sim, é o suficiente, se você realmente estudar todo dia, aquela é uma hora certinho, agora tem gente que fala que só consegue estudar 30 minutos, tem gente que estuda 2 horas, 3 horas, tem gente que fala, tô de férias, eu vou estudar 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, então beleza, você vai conseguir passar em 10 dias, é o suficiente pra você ver todo o conteúdo, fazer exercícios, só que nunca marque, só porque você termina, nunca marque a prova, né, só porque você terminou o conteúdo, porque uma coisa é você ter terminado o conteúdo, e você ter decorado todas as questões, e sair lá acertando tudo, né, tô acertando mais de 70%, vou fazer a prova, isso daí não significa que você saiba, e a Ambima, ela sabe disso, hoje em dia, ela traz questões mais interpretativas, ela muda uma ou outra coisinha ali no enunciado, que vai te dar uma pegadinha, então você tem que saber o que? Interpretar, você tem que realmente saber, olhar aquilo ali, tá falando sobre taxa de câmbio, você tem que saber explicar o que é uma taxa de câmbio, ela tá falando sobre PIB, você tem que saber o que é o PIB, o que ele influencia na nossa economia, inflação, ah, aumentou a taxa de juros, vai controlar a inflação, qual que é o sentido disso, né, você pode ter decorado que aumentar a taxa de juros controla a inflação, mas por quê? Né, você sabe que é porque encarece o custo do crédito e por aí vai, isso é o que o aluno, ele precisa saber, ele realmente vai estar preparado quando ele souber explicar por que que ele tá acertando aquela questão, e por que que ele está errando aquela outra questão, então não coloque prazo pra você, tá, faça no seu tempo, faça da maneira que você queira fazer, e aí você vai lá, marca a sua prova, até pra você não ficar pagando taxas extras, né, ou pagar 342 reais toda vez que for refazer a prova, é caro, né, então não faça isso daí, bom, então eu já expliquei pra vocês o que que é a CPA 10, pra que que ela serve, o que que ela vai te permitir, como que funciona a prova, como que você se inscreve no exame, mostrei como que ela é dividida em módulos, falei que você pode fazer quando você quiser, você que escolhe dia, horário, local, tá, então assim, se você ainda tiver alguma dúvida a respeito dessa certificação, pode mandar aí nos comentários desse vídeo, que eu vou estar respondendo pra vocês, e você também, né, vou fazer um convite aí pra você, pra tá entrando aqui no meu site, pra você dar uma olhada com calma como que funciona esse curso da CPA 10, tá, aqui tem a descrição da certificação, mostra todos os temas abordados na prova, os benefícios associados ao curso, tem aqui as informações, né, são várias e várias perguntas e respostas que eu coloco, depoimento dos alunos, aqui na aba FAC, né, na aba de perguntas e respostas, tem também várias perguntas, tá, que você pode estar clicando pra você realmente tirar 100% das suas dúvidas, então é isso, pessoal, se você não sabia o que era a CPA 10, agora você com certeza sabe, e se você tem interesse em trabalhar em banco, eu digo uma coisa, não perca mais tempo, manda um comentário aí, eu vou conversar com você, a gente troca uma ideia pra tentar te ajudar a inserir nesse mercado, ok? Então, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo também, ative o sininho pra você nunca perder uma notificação e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.